Muito cuidado no RJ, longe do seu condomínio, pra beber ou na zona sul Isso aqui é o pandemônio, depois de 500 anos querem recuperar a cidade Agem como os ancestrais, distribuir a maldade Esses playboy bombado, não tem peito de aço Eles me criticam, mas não fazem o que eu faço Sabe que seu filho vai seguir os meus passos Vai fazer muito rap e está longe do fracasso Os puros de verdade não torcem pro meu atraso Por isso que nesse beat esses patife eu amasso De tanto ele gritar, pedir plorar, matar ele, vou matar Encerrar esse assunto, vai pra cidade dos pés junto Abrimos portão na cidade dos pés junto De seguição os cuzão viraram defunto Abrimos portão na cidade dos pés junto Foi caixão em vela preta e seus familiares de luto Abrimos portão na cidade dos pés junto E seguição os cuzão viraram defunto Abrimos portão na cidade dos pés junto Foi caixão em vela preta e seus familiares de luto Vai ser tipo filme de guerra o que eu vou narrar agora Caramba no seu quarto, pegou o corrente, o carregador, munizinha pistola Cachorro latindo, criança chorando, pop chegando, os mano correndo Tá chovendo polícia, o clima ficou tenso Parede perfurado, meu mano foi baleado Atingido no braço, perdendo sangue pra caralho é foda Parece com Afeganistão, mas não é não, é o Brasil Pátria amada, mãe gentil que distribui para as favelas Pistola, carregamentos de droga que chegam na minha mão Pra dar tiro no excursão Você pode até correr, só não pode se esconder Com meu fuzil de luneta eu te busco até em casa Traga sua maior arma, nós vamos trocar tiros Chelle, Black Soul Shelby, vou te deixar fodida a mina Me bloqueou e voltou pro ruído os namorado Foda-se, antes bem só do que eu, mal acompanhado Sou mais frio do que o inverno, mais quente do que o verão Quando entro em cena, parece filme de ação Invadindo sua quebrada, meto bala nos covarde Entro no carro, sai voada, acelerando igual chumar Abrimos portões da cidade dos pés junto De seguiçal os cuzão viraram divunto Abrimos portões da cidade dos pés junto Fui caixão em vela preta e seus familiares de luto Abrimos portões da cidade dos pés junto De seguiçal os cuzão viraram divunto Abrimos portões da cidade dos pés junto Fui caixão em vela preta e seus familiares de luto